Fala galera, abelhas aqui, fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal On Slash Brasil, galerinha, vídeos onde hoje vou estar testando a minha cobra Serpentex, mano, minha cobra Serpentex tá no nível 142, tô evoluindo cada vez mais ela, cada dia, em breve ela vai tá no 150, mas eu ainda não tenho ela no 150 e a temporada do PVP vai acabar já daqui 12 dias, então está começando a chegar o momento onde eu terei que subir troféus pra pegar lendário 1 antes do fim da temporada e eu já vou subir uns troféus aqui com vocês hoje usando a Serpentex no nível 142, vai dar? Bom, provavelmente vai, porque eu tô só com 5.843 troféus na posição 5.672 do mundo, muito longe da lendário 1, né, lendário 3, não tô nem lendário 3 pra vocês terem uma ideia, então tô bem mal no PVP, porque eu não subi troféus ainda, eu não fiz batalhas, tá? Então vou começar hoje, vamos ver se vai dar bom aqui essa equipe que eu vou tentar utilizar e se der bom, vai ser bom demais E é isso galera, deixa o like já no início do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ative o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, você vai tá me ajudando demais e vamos pro vídeozão de hoje Bora lá então galera, let's go camol mano, vamos tentar fazer aqui, pelo menos chegar nos 6.000 troféus nesse vídeo, será que a gente consegue? Eu não tenho certeza, mas vamos lá, vamos enfrentar o Linshine, vamos ver aqui, ó, ele não tem antecipador, isso é muito bom pra gente, cara, isso é muito bom pra gente Então a gente já consegue aqui, ó, remover os efeitos negativos nossos e ganhar turno extra, e aí a gente começa a brincadeira, bate, incentivo de dano, bate mais uma vez E agora já passa o turno aqui pra nossa cobra, urra, nossa senhora meu parceiro, ave maria, olha isso, os caras nem clicou mano, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória Bravo, bravo, volezinho de nível 3 mano, vamos lá, enfrentar o, não sei, é nome russo, ah, vai ser amassado também meu parceiro, vai ser amassado isso aqui Isso aqui vai ser amassado, vamos lá, ó, remover os efeitos negativos aqui, aqui a gente bate, beleza, aqui a gente vai, aqui a gente bate, aqui a gente passa o turno pra nossa cobra E a nossa cobra mete o grupo, é muita força meu parceiro, é muita potência dessa anaconda, tem que respeitar mano Vamos lá, estamos subindo cada vez mais ao infinito além mano, pelo menos 6 mil troféus, neste vídeo eu acho que a gente consegue tá Se eu subir uns 500 troféus por dia, dá bom de, olha, os inimigos estão bem fáceis né galera, é uma verdade, é uma verdade ó Se eu passar o turno aqui direto ó, ela já consegue matar praticamente, não consegue não, mas né, não conseguiu não, mas ok né Aí eu já forcei a barra, mas tá tudo bem parceiro, porque a nossa Serpentex, ela tem, ela tem perfuração mano Então tanto faz se os caras ganham evasão, se os caras ganham qualquer coisa que existe no Monster Legends, tanto faz meu parceiro Porque a gente amassa, vamos dar tempestade de areia aqui nos inimigos, beleza, a Gazul tá sozinha na partida, não vai conseguir fazer nada sozinha Pode até tentar ganhar evasão, mas a cobra te pega E é isso meu parceiro, a sua vitória é na suavidade 5.910, tamo indo, tamo indo, tamo indo É, eu não sei quantos troféus que tá pra pegar a lendária 1 atualmente, tá, deixa eu dar uma olhada aqui E então, ah, tem o Best, 6.874 o Pablo e ele ainda não tá na lendária 1 cara Ele tá em que posição aqui, velho? Ele tá na posição 706 do mundo Ah sim, entendi, então tem que pegar 7.000 troféus, né, pra pegar a lendária 1 Tem que tá com 7.000 troféus no mínimo E aí tem que tá no top 1.000 também Então o Pablo, ele não, ele tá no top 1.000, ele tá na posição 706 do mundo, só que ele não pegou 7.000 troféus É, então essa média aqui de 6.800 já tá no top 1.000 Aí só subir mais um pouco, pegar 7k Então acho que 6.800 é uma, se a gente pegar 6.800 até depois de amanhã, tá ótimo E aí a gente vai subindo mais os outros dias Vamos lá, Mauro Delgado, cara Ó, Mauro Delgado tá com a gente aqui mais chatinha Porque ele usa cupid e elvira, velho E cupid e elvira, eles são de luz e de fogo Então minha cobra, a Serpentex, ela dá dano fraco neles dois, cara Isso é bem ruim, mano Isso é bem ruim pra falar a verdade pra vocês Vamos lá, é mal os efeitos negativos Incentivo de dano É mal os efeitos positivos Eu usei os ataques errados, mano Eu vacilei aqui, eu usei a rotação dos ataques errados Aí eu pedi pra perder, né, mano Pedi pra perder aqui agora, galera Na moral, mano Nossa, velho Aí é vacilo, velho Calma lá Aqui eu posso meter um grupal Obrigado por errar no cupid Era tudo que eu precisava Calma aí, ainda dá, galera Ainda dá pra vencer O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai Tá, a gente vai passar o turno aqui pra cobra A cobra mata o cupid Ele vai ressuscitar E aí, o atum vai morrer? Não morreu? Então a gente já finaliza aqui GG Eu tô vendo que meu atum tá com pouca vida, né, galera? Ele tá com pouca vida, mano Por que será que meu atum tá com pouca vida, velho? Mas enfim, ganhamos a partida Estamos agora na posição Estamos com 5932 troféus E tá explicado por que meu atum tá com pouca vida Porque ele tá sem runa de vida, tá? Deixar aqui ele pelo menos com um milhão de vida Acho que já tá legal Vamos lá, galera Let's go! E olha, meu atum tá 134 ainda, tá, galera? Então a gente tem que upar Tô usando ele todo dia na próxima subida de classe Pra ele ir de 140 o quanto antes É que eu ainda não finalizei o passe, né? Quando eu finalizar o passe ele já vai estar no 140 E aí é rumo 150 Vamos lá? Vamos lá Remover os efeitos negativos Remover os efeitos positivos Incentivo de dano Tem que sempre seguir essa ordem Remover os efeitos positivos E passa o turno Caraca, eu passo o turno agora? Ah, velho Eu vou passar o turno agora Pra ser Pentex Eu meto um grupal aqui Pelo menos amanhã ela vai levar, tá? A gente tem o nosso Mega Provocador Pra nos proteger Então tá suave Eita, mano Deu maldição pra todo mundo, cara Essa relíquia de maldição é chata, hein, velho Opa, vamos fazer isso aqui, ó Que aí todos, aliás, ganham triplo de dano E turno extra, velho É muito apelão esse ataque Vamos lá Removerdiça E aí nossa cobra ataca, mano E com triplo de dano Não tem como Não sobrevive ninguém É vitória Mais uma, mais uma, mais uma Na suavidade 6 mil troféus Eu falei que a gente ia pegar nesse vídeo Já estamos com 5.954 Bãozinho de nível 6 que eu vou ter que jogar fora Infelizmente E vamos lá Falta aí 46 troféus Pra gente pegar o 6K Preta o August Tranquilo Tranquilo, August Tranquilidade essa sua equipe, hein Suave, suave Na verdade, galera Eu tô olhando aqui Eu tenho que upar todos os mon... Essa equipe que eu tô usando aqui nesse vídeo É a equipe que eu uso na mais uma De subida de classe Da mais uma silvestre lá Eu usei os ataques errados de novo Vai dar ordem errada de novo Essa é exatamente a equipe que eu uso lá Na mais uma subida de classe Da era silvestre, galera É, então eles todos estão tendo que evoluir, né Calma lá Vou passar o turno aqui pro... Pro atum, velho Porque o atum tá com... É... Cadê aqui, ó Reflexo de dano O atum tava todo lascado, mano Tava todo lascado Então vamos passar o turno pra ele Pra limpar as defesas negativas E aí a gente já conseguiu levar o Slumster Pelo menos Ted Bomb vai bater Mas não vai fazer praticamente nada Então tá tranquilo Porque a gente tem nosso Mega Provocador Com mais de um milhão de vida Então tá bem tranquilo Aqui a gente vai brincando Removendo aqui Incentivo de dano Remove aqui embaixo também Passa o turno pra Serpentex Serpentex pode meter aqui o grupal de luz Vai morrer ali pros efeitos negativos O querido Ted Bomb E aí, mano É só finalizar agora Esse... Essa Guernixel E a vitória está... É... É nossa, né? A vitória é nossa Vamos ver quantos troféuzinhos a gente ganhou aí Por essa vitória Vamos lá, vamos lá 5.976 Beleza Falta 24 troféus agora Acho que essa aqui é a última, hein, galera? Acho que mais essa aqui Eu já pego os 6 mil troféus Em frente ao Daniel RB Ah... Daniel RB, mano Daniel RB, hein? Cupide Uriel É, mano É... É, galera Essa aqui não tá fácil, tá? Essa não tá fácil Não tá fácil mesmo Vamos lá, vamos lá Beleza Eu vou passar o turno aqui agora E agora a gente tem que meter o grupal de fogo Que é mais fraco, né? O grupal de fogo é mais fraco O Uriel vai morrer, mas vai ressuscitar, velho Esse é o problema, né? Ele ressuscitar Agora... Eita, morreu de novo o Uriel ali pro... Eita, mano Aí é sacanagem Meteu um grupal Proteção contra fogo, mano Aí é zoeira com minha cara Deu logo proteção contra fogo Mas tranquilo A gente remove aqui A gente remove A gente fica suave A gente remove essa proteção E aí tá suave Nossa Aniquilado o atum, mano Nossa, acabei deixando ele ali Com muito efeito negativo E aí ele foi de base Mas tá tranquilo, ó Vai morrer, vai ressuscitar Só que a gente ataca de novo Mete outro grupal E a vitória é nossa Por enquanto tá bem tranquilo Usar essa equipe Mas eu acho que mais pra frente Não vai dar pra usar esses monstros Que eu tô usando nesse vídeo Porque eles não tão ainda No nível máximo deles, né? O Ratum tá no 134 Tá cobrando 142 E a Amaniá tá no 146 Então eles não tão no nível máximo ainda Então acho que não vai dar pra usar eles Até o final da temporada E aqui Aqui lasca tudo Por quê? Porque tem um antecipador Na equipe inimiga, né, galera? Antecipador na equipe inimiga E aí, mano? Nós temos um problema, velho Mano, o que eu vou fazer, galera? Eu vou... Se eu passar o turno pra cobra Ela não vai conseguir matar É, mano Galvanus É incrível, velho O quanto o Galvanus consegue Atrapalhar tudo, velho Toda a equipe que eu utilizo O Galvanus consegue Atrapalhar, velho É inacreditável, mano Deu antecipação pra todo mundo Eu vou remover a antecipação aqui Da mais perigosa Que é a Elvira, tá? O Galvanus, ele vai... Nossa, quase levou o ato Já, galera Na moral, mano Esse Galvanus O problema é que ele ainda ressuscita, velho Ele tem que ressuscitar, né? Ele não podia, tipo Morrer e ficar morto Não Ele tem que ressuscitar Pra atazanar mais ainda a nossa vida Deu regeneração Beleza Agora sim Vou matar aqui Ah, o Uriel ainda tem Ah, não, velho O Uriel ainda tinha Vou passar o turno pra cobra Ai, cobra Vai, cobra Eita, priula Meteu o grupal Beleza Ah, tem que ressuscitar Mas tá suave Caraca Ainda vencemos, mano Essa aqui eu pensei que ia perder Esse é o problema, galera Pegar o antecipador Principalmente o Galvanus Que dá antecipação pra todos os aliados Aí é chato pra caramba Mas é isso, galera 6.020 troféus Subimos bastante Pegamos lendário 3 aí Já subimos aqui Nas posições dos amigos Já subimos na posição mundial 4.100 Só que, né Tenho que pegar aí Pelo menos uns 6.500 Acho que eu vou pegar 6.500 Hoje mesmo E aí eu já fico pertinho Da lendário 1 E aí vai ficar mais suave, tá? Tem que montar minha defesa aqui também Tá toda destruída Eu não tava focado no PVP, galera Agora que eu vou começar a focar aí Pro final da temporada, tá? Mas é isso, galera Vídeos não foi esse Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilhe os vídeos amigos E até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON